E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrinha. Deixa eu ver o vídeo hoje, prepara o teu coração, que eu vou trazer todos os detalhes de uma das partidas mais emocionantes e lindas da série O Gambito da Rainha. A partida que a Beth vence pela primeira vez, o Sr. Schable, que era o zelador do orfanato, e como vocês lembram, ele foi a porta de entrada da Beth para o mundo do xadrez. Foi através do Sr. Schable que a Beth começou a aprender as regras do jogo e depois começar os estudos um pouco mais aprofundados sobre o xadrez. Agora, essa aqui é a partida que a Beth vence ele e eu vou mostrar todos os detalhes do que se passou nessa partida e por que o Sr. Schable ficou tão impressionado após esse jogo. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas vinha a terrível e genial Beth Harmon contra o Sr. Schable. E nessa partida a Beth já mostra o estilo dela, olha lá, Equatrino, favorito de Bob e Fischer. E tá lá, vai jogar uma italiana. Olha o repertório da Beth aí nesse início de carreira. Nesse momento ela jogou o lance C3, que já traz a ideia de jogar D4, rompendo pelo centro, ganhando espaço. Só que aqui o Sr. Schable joga a dama E7 e deixa claro que o estilo dele é mais agressivo. Por quê? Esse lance traz a ideia de passar o bispo de C8 para o jogo e fazer o rock grande. Ou seja, vai tentar atacar o futuro rock curto da jovem jogadora. Bom, a Beth não ficou com medinho não. Jogou o rock curto. Agora D6 abrindo o bispo e rompe com D4. E aqui o Sr. Schable mantém a tensão, só retornando o bispo e agora pá, bispo G5. E é nesse momento que começa aqui a genialidade e os fogos de artifício dessa partida. Por quê? A Beth tocou a dama. O lance provavelmente que ela guardava é o lance cavalo F6, que é mais tranquilo, traz a ideia do rock curto, mas não. O Sr. Schable já tinha demonstrado o espírito dele para essa partida e ele jogou o lance F6. Que faz todo o sentido do mundo dentro da forma como ele vem jogando. Porque depois do lance bispo H4, ele joga G5. Olha lá, o lance que o Sr. Schable aguarda é bispo em G3. Porque daí ele pode tirar o bispo dele e manda aqui o rei para o flanco da dama e avalanche de peões chegando para cima do rock curto das brancas. Mas não. A Beth joga aqui o primeiro lance que surpreende o zelador. Ela jogou o inacreditável. Fica de olho. Cavalo toma G5. Nesse momento, ela sacrifica uma peça já tentando explorar o tema do rei exposto das pretas. Bom, aqui o Sr. Schable falou. Não, tu não abandona ainda. Para abandonar é só quando perde a dama, né? Foi assim na primeira partida. Aqui, ele simplesmente tomou o cavalo. Só que agora a Beth joga a dama H5. Olha que bomba. Cheque. Tu não consegue cobrir o cheque com a dama, porque senão tu vai entregar a paçoca toda. Então, ele jogou aqui o lance rei D7 e falou, tô bem. Só que, depois de bispo toma G5, observem que as brancas têm uma peça a menos, mas muita compensação pelo fato do rei exposto das pretas. Então, é uma situação onde as brancas aqui jogam só pelo mate. Porque já tem material a menos. Não pode deixar esse rei escapar. Nesse momento, a dama tá ameaçada. O Sr. Schable jogou a dama aqui em G7. E agora a Beth jogou um lance assim que é completamente brilhante e inacreditável. Com certeza um lance que surpreendeu e muito o Sr. Schable nessa partida. Ela jogou bispo E6, sacrificando uma peça absurdamente inteira. Rafael, o que está acontecendo? Magia? É isso que está acontecendo aqui nas 64 casas. Porque aqui tu não consegue não tomar esse bispo, olha lá. Tu tá em xeque e não tem nenhuma casa onde o rei possa saltar. Então, aqui, o Sr. Schable tomou. Falou, passa pra cá que já tá maduro. Só que agora a Beth joga a dama E8. E a exposição do rei é tão grave que não tem mais como salvar essa posição pras pretas. Porque, percebem lá, de dama tu não pode cobrir. Então, o Sr. Schable aqui cobriu de cavalo, só que a partida é imediatamente encerrada com D5. Mates com tomates. Completamente inacreditável. Porque tu não pode nem sacrificar o cavalo, porque ele tá cravado por conta da dama de E8. E o charme todo ainda é que a dama, ela tá ameaçada pela torre de H8. É uma partida, assim, genial. E um dado curioso dessa partida que foi pra série, é que ela aconteceu no ano de 1620. Entre Joaquino Greco, que era um jogador de xadrez fortíssimo da época, contra um adversário desconhecido que não tem nos registros. E essa partida foi que entrou na série no momento que a Beth ganha do zelador pela primeira vez. Agora, fica de olho na precisão da partida. Próximo de 92% ali, pro jogador de brancas, no caso aqui a Beth, contra 64.9% do jogador de pretas, com dois lances brilhantes na partida. O primeiro foi justamente o cavalo toma G5, sacrificando uma peça. E o segundo, o bispo E6, já entrando na teia de mate, onde as brancas liquidam a partida. Se tu gostou do vídeo, curtiu a curiosidade, não esquece daquele likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.